O Noitibol da Europa Misteriosos e simultaneamente fascinantes, os Noitibos são aves insetívoras de hábitos crepusculares. O Noitibó da Europa faz-se notar principalmente pelo seu canto que faz lembrar um inseto. As longas asas e a longa cauda, muitas vezes vistas em silhueta, é geralmente o que se consegue ver desta curiosa ave, que sai para caçar depois do pôr do sol. Mais pequeno que o seu congénere Noitibó de nuca vermelha, o Noitibó da Europa caracteriza-se por ter a plumagem predominantemente cinzenta, sem qualquer colar ruivo em torno do pescoço, por isso também é chamado Noitibó cinzento. A fêmea distingue-se do macho, e da fêmea de Noitibó de nuca vermelha, pela ausência de manchas brancas nas asas. Contudo, é através do canto que a separação das duas espécies de Noitibó é mais fácil. O Noitibó da Europa tem um canto composto por um trinado contínuo, que ouvido nas noites quentes de junho pode ser confundido com o de uma cigarra. A distribuição de Noitibó da Europa e, em certa medida, complementar da do Noitibó de nuca vermelha e abrange principalmente a região a norte do Tejo. Embora não possa ser considerado abundante, é relativamente comum em certas zonas, principalmente na confluência de zonas florestais com terrenos mais abertos. É uma espécie estival, que chega bastante tarde, o seu canto raramente se faz ouvir antes do final de abril. Assim, é nos meses de maio e junho que este Noitibó pode ser observado com mais facilidade. Devido aos seus hábitos crepusculares e noturnos, a sua região de ocorrência é mal conhecida, contudo é sobretudo a norte do Tejo que este Noitibó pode ser observado. Entre Douro e Minho, ocorre na Serra da Peneda e na zona de Guimarães. Trás os montes, pode ser visto na Serra de Montezinho e na zona de Miranda do Douro. Litoral Centro, é relativamente comum nesta região, podendo ser observado em zonas de Pinhal, nomeadamente na região de Mira. Beira Interior, ocorre um pouco por toda a região, sendo a Serra da Estrela um dos locais onde pode ser ouvido a cantar com regularidade. Lisboa e Vala do Tejo, pode ser observado na zona de Pancas, Estuário do Tejo, no Paúl do Buquilobo e na zona de Coruxem. Também se observa na zona de Mafra. Alentejo, relativamente raro na região, distribui-se sobretudo ao longo de Faixa Costeira, podendo ser ouvido a cantar no Estuário do Sado e na zona da Lagoa de Santo André. Algarve, ocorre principalmente durante a passagem migratória, o Cabo de São Vicente é um dos locais onde tem sido observado no início do outono. O caminho é um dos locais onde tem sido observado no início do outono, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.